Bom, senhores, dando início a nossa primeira aula de Direito Processual Civil 1, nós vamos tratar de alguns pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo, também chamados de pressupostos processuais. Entre eles está a capacidade de ser parte, que corresponde ao que no Direito Civil é chamada de capacidade de direito, e é definida pelo artigo 1º do Código Civil. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, toda pessoa, seja ela física, seja ela jurídica, independentemente de qualquer condição, pode praticar os atos da vida civil e, consequentemente, pode também ser parte de um processo judicial. Além das pessoas, o Direito Processual Civil também confere a capacidade de ser parte a alguns entes despersonalizados, a exemplo do condomínio, do espólio, da massa falida. Ao lado da capacidade de ser parte, nós também temos a capacidade de estar em juízo, que equivale ao que no Direito Civil é chamado de capacidade de gozo ou de exercício, que é a capacidade de praticar os atos processuais sozinho, por conta própria, sem representação ou assistência. Então, toda pessoa que é capaz para os atos da vida civil, toda pessoa que tem a capacidade de gozo ou de exercício do Direito Civil, tem também a capacidade de estar em juízo. Os incapazes para os atos da vida civil não têm capacidade de estar em juízo. Para que eles possam figurar como parte no processo judicial, eles terão que ser assistidos ou representados. O artigo 70 do Código de Processo Civil trata da capacidade de estar em juízo. Ele estabelece que toda pessoa que se encontra no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Já o artigo 71 do CPC, ele trata da representação ou assistência do incapaz no processo judicial, estabelecendo que o incapaz será representado ou assistido por seus pais, por curador, por tutor ou por curador na forma da lei. Então, vocês já devem ter visto, de um jeito civil, que o tutor é o representante ou assistente do incapaz em razão da idade. Então, o incapaz em razão da idade, que seja menor de 16 anos, será representado pelo seu tutor por ser absolutamente incapaz. Já o incapaz em razão da idade, que tem entre 16 e 18 anos de idade, tem mais de 16 e menos de 18 anos de idade, ele é relativamente incapaz. Então, ele será assistido por seu tutor. Da mesma forma, esse tutor vai representar ou assistir o incapaz em razão da idade num processo judicial. Já o curador é o assistente do incapaz em razão de doença ou deficiência mental. Desde que entrou em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ninguém mais pode ser considerado absolutamente incapaz em razão de doença ou deficiência mental. Caso essa pessoa com deficiência ou com doença mental venha a ser interditada num processo judicial, ela será considerada relativamente incapaz. Então, ela terá que ser assistida no processo judicial pelo seu curador. O artigo 72 do Código de Processo Civil trata da figura do curador especial, que é um curador que vai representar ou assistir o incapaz especificamente para aquele processo judicial onde ele foi designado. Então, o juiz, ele vai designar o curador para o incapaz, curador especial para o incapaz, quando esse incapaz não tiver um curador. Então, o artigo 72 do CPC, ele estabelece que o juiz nomeará curador especial, inciso 1º, ao incapaz se não tiver representante legal ou se os interesses deixe colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade. Então, se o incapaz, embora seja incapaz, não tem representante legal, o juiz vai nomear um curador especial para assisti-lo especificamente naquele processo. Então, vamos supor o seguinte exemplo. O incapaz não era interditado, mas tinha uma doença ou deficiência mental, ou era incapaz em razão da idade, e dependia economicamente do pai ou da mãe. Esse pai ou essa mãe do incapaz vem a falecer, e esse incapaz passa a ter direito a um benefício previdenciário chamado de pensão por morte. O incapaz vai até uma agência do INSS e requer esse benefício. O INSS nega o benefício. Nesse caso, o incapaz terá que ajuizar uma ação contra o INSS, pedindo que o juiz federal condene o INSS a pagar o benefício da pensão por morte. O fato desse incapaz não ser interditado e, portanto, não ter um curador, não vai inviabilizar o acesso dele à justiça, Nesse caso, o incapaz vai contratar um advogado, vai ajuizar a ação judicial, e o juiz, ao verificar que ele não tem curador, vai de ofício nomear um curador especial para aquele incapaz, para representá-lo ou assisti-lo naquele processo judicial que ele moveu contra o INSS. O mesmo ocorre quando uma pessoa que era capaz no curso de um processo judicial, ela sofre um acidente automobilístico, por exemplo, e fica com uma deficiência mental. Essa deficiência mental torna a pessoa incapaz, mas ela ainda não é interditada, portanto, ela não tem um curador. Nesse caso, o juiz vai determinar a suspensão do processo e vai designar um prazo razoável para que esse curador se apresente no processo. Caso não venha a ser apresentado um curador dentro do prazo legal, o juiz vai nomear um curador especial para esse incapaz. Da mesma forma, se o incapaz tinha um representante ou assistente, mas, naquele caso concreto, os interesses do representante do assistente do incapaz colidem, ou seja, são contrários aos interesses do incapaz, esse representante ou assistente não poderá representar o assistente do incapaz naquele processo judicial. Nesse caso, o juiz também vai designar um curador especial. Já o inciso 2º do artigo 72 do CPC, ele trata de duas outras hipóteses em que será nomeado curador especial ao réu. O primeiro é o caso do réu preso, que vem a ficar revel. O que é revel? Diz-se que o réu é revel quando ocorreu a revelia. A revelia é a não apresentação da contestação dentro do prazo legal. Então, o réu, quando é ajuizado uma ação contra ele, ele é citado para tomar conhecimento da ação e ele é citado para comparecer a uma audiência de conciliação ou de mediação. Não sendo obtido acordo nessa audiência, vai começar a correr o prazo para que o réu apresente a sua contestação. Se o réu não apresentar a contestação dentro desse prazo, ele vai ser considerado revel, ou seja, vai ocorrer a revelia. No caso da revelia, existem dois efeitos. Se o processo versar sobre direito material disponível, vai ocorrer o chamado efeito material da revelia. Ou seja, as alegações de fato feitas pelo autor na petição inicial serão presumidas verdadeiras. Da mesma forma, ocorrerá o chamado efeito processual da revelia, que vai acarretar a desnecessidade de intimação do réu revel para os atos processuais subsequentes. No caso do réu preso, a lei, o legislador, levou em consideração que existe uma natural dificuldade de uma pessoa que se encontra presa para ela se defender num processo judicial que corre na área cível. Então, nesse caso, embora vá ocorrer a revelia, não vão ocorrer os chamados efeitos da revelia. O juiz vai nomear um curador especial para esse réu preso que perdeu o prazo para apresentar a contestação e esse curador especial vai poder apresentar uma contestação dentro de um prazo próprio por negação ou negativa geral. Então, embora o réu tenha o ônus de contestar especificadamente os fatos alegados pelo autor na petição inicial, o curador especial não tem esse ônus. Então, ele vai poder contestar a petição inicial simplesmente dizendo que aquelas afirmações de fato feitas pelo autor na petição inicial são falsas, não correspondem à realidade objetiva dos fatos. A outra situação que vai ocorrer a nomeação de curador especial é a do réu revel quando a citação for ficta. Então, a citação pode ser real quando o réu efetivamente recebeu a citação, realmente recebeu a citação, que é o caso da regra geral, que é a citação pelo correio, por meio de carta registrada com a viz de recebimento, ou da citação por oficial de justiça, que vai ocorrer naqueles casos de ações de Estado ou de ações referentes ao direito de família. As hipóteses de citação ficta, em que, embora o réu possa na realidade não ter sido citado, mas a lei presume que ele foi citado, são a citação por edital e a citação com hora certa. A citação por edital vai ocorrer naqueles casos em que o autor desconhece o paradeiro do réu, desconhece o domicílio do réu. Essa situação não vai impedir o autor de ajuizar a ação. Ele vai ajuizar a ação alegando na petição inicial que desconhece o domicílio do réu. Ele vai solicitar ao juiz diligências investigatórias a fim de localizar o paradeiro do réu. Se mesmo realizando essas diligências investigatórias, o juiz não conseguir localizar o domicílio do réu, o juiz deve, de ofício, determinar a citação por edital. O edital é um documento que vai ser publicado no Diário da Justiça Eletrônica, que é o Diário Oficial do Poder Judiciário, e que também é disponibilizado na plataforma de editagem do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Esse edital tem um prazo chamado prazo do edital, estabelecido pelo juiz, e uma vez transcorrido esse prazo, vai começar a correr o prazo para que o réu apresente a sua contestação. Bem, então, sendo o réu citado de forma ficta, com edital ou por hora certa, caso ele venha a ficar revel, caso ele deixe apresentar a contestação dentro do prazo legal, o juiz vai nomear um curador especial, e esse curador especial vai poder contestar a ação por meio de uma contestação de negativa geral. O que é a citação com hora certa? Ela vai ocorrer naqueles casos em que a lei estabelece que a citação deve se dar por oficial de justiça, que são as ações de Estado e as ações de família. O oficial de justiça vai até o endereço do réu, até o domicílio do réu. Lá chegando, ele não encontra o réu. Nesse caso, a lei determina que o oficial de justiça deve voltar num dia útil subsequente e tentar mais uma vez a citação. Se nessa segunda tentativa o oficial de justiça não encontrar o réu, ele vai notificar qualquer pessoa que se encontre presente no local, seja um familiar, seja um vizinho, seja o porteiro do prédio, de que ele voltará num terceiro dia útil subsequente a fim de proceder a final tentativa de citação. Se nesse terceiro dia útil o oficial de justiça não encontrar o réu, ele vai entregar a citação a qualquer pessoa que se encontra no local, vizinho, parente, porteiro, etc. Que pode ser até uma pessoa diferente daquela que ele avisou na segunda tentativa. Então, o oficial de justiça vai entregar a citação a essa pessoa e o réu será considerado citado. Ainda que a pessoa que recebeu a citação não entregue a citação efetivamente para o réu. Por isso que a citação é chamada de ficta. A pessoa não foi citada realmente, de fato, mas a lei presume que ela foi citada. Da mesma forma que no caso da citação para o edital. O réu pode não ter lido o edital no Diário da Justiça Eletrônica, não ter lido o edital na plataforma de editais na internet do Conselho Nacional de Justiça, mas ele vai ser considerado citado assim que transcorrer o chamado prazo do edital. Então, enquanto nos casos de citação real, pelo correio ou profissional de justiça, se o réu ficar revel e o processo versar subjeto disponível, vai ocorrer o efeito material da revelia e o efeito processual da revelia. No caso da citação ficta, por edital com hora certa, se ocorrer a revelia, ou seja, o réu deixar de apresentar a contestação dentro do prazo legal, não vão ocorrer os chamados efeitos de revelia. Nesse caso, o juiz vai determinar, vai nomear um curador especial e esse curador especial vai apresentar uma contestação por negação ou negativa geral. O artigo 72, parágrafo único do CPC, ele estabelece que a curatela especial será exercida pela Defensoria Pública nos termos da lei. Então, veja bem, no caso do incapaz, o juiz vai preferir nomear um curador especial que seja um parente do incapaz, que seja, evidentemente, uma pessoa capaz, em condições apto a desempenhar o papel de curador especial. Caso não exista um parente em condições de desempenhar o papel de curador especial, aí sim o juiz vai nomear o Defensor Público que oficia perante aquele juízo. No caso do réu revel preso e do réu revel citado de forma ficta, com hora certa ou por edital, o curador especial será o Defensor Público que atua perante aquele juízo. Então, veja bem, O que é isso?